Música... Olha só a me a moto Wuhuuu A rocha A rocha Botinha forte, cara Mira Na metal neira, acho que ele comprou ele e mira Metal neira E não sei, tá meio desprezado Já tocou no... Não, não, não Toca pro mal do dia, não toca Vamos lá Vamos vamos E aí E aí Calma Olha essa porra aí Os meninos estão passando na mão aí Quando a moto entrar É legal O meu passa por cima Olha o que você vê o barranquinho Agora você aguarde? Acorda, acorda Vai na corda Vai na corda Aquela pedra ela sai assim, né? Naquela pedra ela joga o cu E aí Obrigado.